Fila na porta de agências de empregos virou lugar comum na Espanha. Esse grupo faz parte dos 5 milhões de desempregados do país. É assim, da noite para o dia. Você chega para uma reunião e fica sabendo que no dia seguinte não tem mais emprego. A taxa de desemprego atingiu 21,5%, a maior dos últimos 15 anos, com destaque para os setores de construção, serviços e agricultura. Com esses números, fica difícil para o governo realizar seus planos de redução de déficit. A quarta maior economia da zona do euro realizará eleições em 20 de novembro. E tudo indica que o Partido Popular de oposição vença, mas poucos acham que alguma coisa vai mudar. A melhor coisa a fazer é tentar emigrar no ano que vem para um país com uma economia que ofereça mais oportunidades. Madrid luta para controlar os efeitos da crise da zona do euro, que agravou uma economia já estagnada. Os investidores acompanham o país com atenção. Já o orçamento da União Europeia pode sofrer outro golpe se o país acabar precisando de ajuda. Música 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 Obrigado.